Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um assunto muito importante que envolve pessoas com HIV que ficam infectando outras de uma forma deliberal, de uma forma proposital. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, vale comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você tem dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu acho de suma importância a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. Então eu li uma reportagem, hoje no UOL inclusive, sobre um sujeito sem caráter, desonesto, enfim, muitos adjetivos poderiam ser ditos sobre ele, que marcava aí virtualmente encontros com essas mulheres e na hora do vamos ver ele não usava camisinha e essas mulheres também não usavam, né? E esse cara ele tem o vírus, ele é soropositivo e ele transmitiu o vírus para muitas mulheres, foi julgado, foi condenado a sete anos de prisão e a mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte, gente. Camisinha é algo que tem que ser utilizado. Principalmente eu fico pensando no caso dessas mulheres e sem hipocrisia, sem julgamento, né? Saíam com o cara, não conheciam muito bem porque pelo que eu entendi ele ficava em aplicativo de paquera, online só para pescar a mulherada. E aí saía, marcava encontro e rolava sem camisinha. Então assim, ele tem muita culpa, culpa, né? Ele intencionalmente sabia que tinha o vírus e mantinha a relação sem camisinha. Então eu não quero tirar a culpa dele, tá? Ele é totalmente culpado, 100% culpado. Mas as mulheres também que saíam com ele, é responsabilidade nossa exigir camisinha e se prevenir, certo? Então assim, elas poderiam ter também utilizado camisinha e foi um erro, gente. Tem que utilizar camisinha, né? Principalmente porque a gente não sabe. Hoje em dia existem muitas pessoas... Hoje em dia não, né? Essas pessoas sempre existiram na realidade. Eu acho que a gente sabe mais delas porque existem os meios de comunicação. Mas existem pessoas que o que acontece? Elas passaram por uma situação traumática na vida, né? No caso desse cara aí, pode ser que tenham feito a mesma coisa com ele também, carimbaram ele, né? E... intencionalmente. E o que a pessoa faz? A pessoa fica com rancor, fica com raiva e sai fazendo com os outros aquilo que fizeram com ela. Entendeu? Aquela pessoa que pensa assim, ó, eu vou ferrar com todo mundo agora, com toda pessoa que aparece na minha frente, vai se ferrar. Já que ferraram comigo, eu tô só trabalhando com hipóteses aqui. Nada justifica o que ele fez, tá? O que ele fez tá super errado e sete anos eu acho pouco porque o que ele passou foi uma doença, querendo ou não, que hoje em dia tem mais possibilidade de tratamento, diferente de há décadas atrás, né? Mas mesmo assim, a pessoa vai ter que ficar a vida inteira tomando medicamento e se cuidando, enfim. Mas eu acho importante essa mensagem. Cuidado! Cuidado, sabe? Cuidado! Gente, nossa vida é tão preciosa, tem tanta gente má por aí, sabe? Que eu falei, não, eu preciso conversar um pouco sobre esse assunto, né? Principalmente essas meninas que estão iniciando, começando aí a vida, às vezes não tem essa... Essa maldade até, sabe? São ingênuos, enfim. Desconfiem de tudo, sabe? Se preservem, gente. Nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem e a gente precisa cuidar, né? Eu acho repugnante esse tipo de atitude. Pessoas que deliberadamente passam vírus, passam maldade, faz todo tipo de atrocidade com o outro. São pessoas desumanas, são... Não tenho nem o que falar mais, sabe? Eu já começo a ficar nervosa, já é melhor terminar o vídeo. E você aí de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou. É só deixar aquele like bem delicinha, me ajuda muito no canal, saber que vocês estão aí me suportando. E toda essa troca, essa energia, eu sinto daqui também. Me sigam lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Compartilhe este vídeo e é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Que dá paz e até a próxima. Tchau! Tchau!